O cartão de crédito caiu no gosto do público. Eu uso, sempre que eu posso, eu procuro pagar tudo com cartão de crédito, porque você também ganha pontos, né? Isso é uma vantagem adicional. E na hora que chega a conta, este aposentado sempre paga fatura à vista. É, porque realmente se você deixar de pagar, os juros são exorbitantes e aí começa uma bola de neve que você não acaba nunca mais. Mas nem sempre é assim. Muita gente paga apenas o valor mínimo da fatura. E daí, sobre o valor restante, os juros são altos, muito altos. É o chamado crédito rotativo. Nesta modalidade, os juros, segundo o Banco Central, chegaram a 484,6% ao ano em dezembro do ano passado. As operadoras já oferecem o parcelamento da fatura ao cliente, mas os juros são cumulativos. E na prática, a dívida original acaba multiplicada muitas vezes. Foi para incentivar a redução dos juros cobrados que o governo baixou uma nova norma, que vale a partir de abril. Se o cliente não conseguir pagar o total da fatura num mês, a operadora só poderá cobrar os juros do rotativo por mais 30 dias. A partir daí, terá de negociar com o cliente o pagamento à vista do valor restante ou parcelar o saldo devedor. A regra também visa diminuir a inadimplência no país. Segundo o Banco Central, a falta de pagamento no cartão de crédito rotativo atingiu 59% entre empresas e 37% entre pessoas físicas no ano passado. Toda vez que você tem uma melhor previsibilidade, você tem uma mudança do perfil de risco das operações e a expectativa é sim que a inadimplência tenha uma queda e as próprias taxas de juros também passam a refletir essa nova situação.